Adoncio 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 Fare Cooper Adoncio Adoncio Le mariage là t'est belle C'est des réjuissants Qu'on anya laus à gâté Quoi pour ton chum Rougie Camonou Plus mes pur convictions Vou me mandar lá, vou pousar Ah, ah, ah Blanco, oh, la vida é o show Cripa-tido que é malade, informa Cripa-tido que é sangue Cripa-tido que é sangue Cripa-tido que é sangue Cripa-tido que é sangue Cripa-tido, cripa-tido que é sangue Cripa-tido que é sangue Cripa-tida, cripa-tida, cripa-tida Cripa-tido, cripa-tida Cripa-tidaque, catbidaque, catbidaque Louce d'où era, av analyse Cripa-tidaque, av Jasmine A CIDADE NOVA Peggy Zawak metem lá, Peggy Zawak furem lá Bato Kone Batche Noir, Celica Batche Blanc Analei, Zapatchai Tukumota yo kitem pabon, Zapatchai Memeloman yo kitem pabon, Zapatchai Sou parregulier yo sanciondeu, Zapatchai Tempiu, sentiu, we ser, Odi yo fikeu Tempiu, sentiu, Febri Odi yo fikeu, De piu, sentiu, We ser, Odi yo fikeu Vi trou, neon, te bebe Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não acalmar o que afirmou Não acalhe o que afirmou Não acalhe o que afirmou Tomei é com o Zabajamué, não tem, é videoclupa Tomei é com o Zabajamué, tomei é com o Zabajamué Tomei é com o Zabajamué, não tem, é videoclupa Carica que dá bom O Té Mandê-me a noc nele O Té Mandê a li O Té Mandê a li O Té Mandê a noc nele O Té Mandê a li O Té Li Oi! Mãe que você não se enjeu, Fale-se, Fale-se, Garibia Colchal, Soumãe de Munguí, Ha, 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 Livre-lo, Abonê-la Chono! Jande-me à TYS! O que você manda de nós? 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 O que você manda de nós?